Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento, por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar, e o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha a nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece. E outra vez, com oportunidade, pra sorrir, que brilha a nossa estrela. Lula lá, brilha a nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece. E outra vez, com oportunidade, tá sorrir, que brilha a nossa estrela. Amém. Amém.